Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal do Varuna. Estamos aqui hoje com o único intuito, cara, que é mostrar o hard 150, uma review dele, entre aspas, né? Desculpa essa travada aí no começo, cara. Não sei porquê que deu isso, mas enfim. É isso aí, mano. Eu ganhei um bowl de volta às aulas, cara, e peguei essa zila tenubifu, entendeu? Essa merda aí, mas... vamos que vamos, né? Vamos aprender a agradecer as porcarias que a gente ganha também, né? Que pelo menos a gente tá ganhando alguma coisa ainda. E vamos lá pro meu hardzinho. Tá aqui. Olha aí, olha o bichão. Vamos lá. Vamos... se a comida der, né, mano? Eu acho que não vai dar. Não deu. Mas não tem problema, porque a gente é rico, né, cara? Temos 544 milhões aí, velho. Entendeu? E isso juntando na raça, tá? Sem passe, sem nada. Então vamos lá. Vem aqui. Bosta nenhuma. Nossa, Deus amado. É. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora, galera. Vamos fazer isso aqui. Eu não vou nem ativar o guardião, galera, porque, tipo, eu só quero essa comida aqui pra upar ele, entendeu, mano? Então nem a necessidade, assim, de ativar o guardião, cara. Só quero dar um padinho aí pro 150. Ih, é isso aí. Cara, ele tá com status base de 352 mil. Vamos ver aqui primeiro. É. Ele tem 10k de velocidade, 276 mil de vida e 18k e 300 de força. Sem contar as runas, né, cara? Porque, nossa, o bicho tá bravo, mano. Tá muito bravo. É isso aí, mano. Vamos plantar as comidas perebitos aqui. É, cara. A conta tá que tá, meu parceiro. Estamos que estamos. É, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste. Vamos ver aqui. Como é que o nosso camaradinha tá de força, né, mano? Deixa eu ver. Eu fiz isso aqui, cara? Fiz. Vamos lá. Fiz isso aqui, então. Cara, eu imagino que ele deve tá muito roubado, mano. Deixa eu ver aqui. Colocar os dois suportes pra ele, velho. Ah, isso aqui é a masmorra cósmica. Então eu não vou ter outro suporte lá. Mas olha isso, cara. Tá muito forte, mano. Muito forte mesmo. Isso porque ele tá com uma runa de velocidade. Entendeu? Isso porque ele tá com uma runa de velocidade. Colocar a full força nele vai tá muito forte, velho. É, e galera, não se esqueçam de passar no canal do Flávio G5 hoje, mano. Ele vai tá postando um X1 meu com o Lex, cara. No torneio dos youtubers. Então, quem quiser ver o vídeo aí, mano, vai lá pro canal dele, velho. Que vai tá sendo postado lá, parece que é 5 horas. Eu não tenho certeza. Mas vão, passem lá, cara. Se inscrevam, ativem o sininho lá pra vocês verem o vídeo. Eu mesmo tô muito ansioso. E não posso falar nada, né, mano. Vocês têm que ver o vídeo pra saber. Mas, pô, cara, muito show de bola, mano. A iniciativa dele de tá gravando esse torneio aí é muito show de bola. Anima bastante o pessoal, velho. E vamos que vamos, mano. Tá fazendo aí também umas lutinhas aí, cara. No PVP, mano. Pra ver como vai virar, né, mano. Eu acho que eu vou perder muito, cara. Mas é a vida, galera. Não se dá pra ter tudo, né, mano. Eu já tô muito feliz aí com a conquista de mais um mítico. Só que dessa vez, um mítico cósmico pro 150, velho. Isso é muito importante, mano. E é isso aí. Pra mim, o melhor striker atualmente é o Harden. Não vejo o outro pegando o lugar dele. E é isso aí. Eu acho assim, cada um tem opinião própria, né. Eu tenho a minha. Eu acho que o Harden é o melhor. Assim como eu também acho que o Tremura é o melhor stunner. E por aí vai, cara. Entendeu? É cada um com as suas estratégias e teorias. A minha é essa. Espero que vocês respeitem. O meu perfil tá assim atualmente, cara. Vamos ver aqui. Estamos aí com 43.753. E é essa a minha defesa agora que tá boa, mano. Eu gostei, tá boa. E esse é o meu ataque. Eu tô usando o meu Tremura no ataque, velho. E eu tô ruim, mano. Pra ser sincero, meu perfil tá muito feio. Mas tem gente que tá pior, acreditem. Então eu tô contente, cara. Eu acho que a gente tem que agradecer antes de reclamar. E eu estou agradecendo pelo meu Harden. Que hoje é o meu melhor monstro, cara. É o meu melhor monstro, mano. Vamos lá. Ele tá bem forte, cara. Tá bem forte. Eu quero ver ele com os meus dois suportes. É, se bem que eu gastei todas as minhas tentativas e não vi como ficou, né. Mas enfim, velho. É isso aí. Tá aqui. Ele deve pegar a face em uns 400 e poucos mil de HP, mano. E isso é muito roubado, velho. Aí, galera. Minha defesa tá assim, mano. E tá defendendo, né. Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos ver. Quem que é esse cara aqui? Churra! Meu Deus. Deixa eu ver. Meu time vai apanhar, eu acho, hein. Eu não sei se consigo ganhar com o meu time não, hein, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Não, acho que não dá, mano. Mas a gente vai tentar, né, cara. Porque eu tô sem escudo mesmo, então... Nossa, cara. Tô ganhando bastante, hein, mano. Pô, isso que importa, velho. Vamos ver aqui o que vai dar, galera. Eu sei que vocês gostam de me ver dando rage. Não acredito. Que que é isso, mano? Caraca, velho. Hard... Meu Deus do céu. O que que esse cara fez, mano? Que time é esse, brother? Meu Deus do céu, velho. Caraca, mano. Que que é isso, velho? Velho, eu vou até recarregar aqui, mano. Velho, o que que esse cara fez, mano? Vamos estourar esse tanque deles aqui. Vamos liberar um danozinho. Fez isso aqui, velho. Lascou. Não, pera. Ativa. Beleza. Beleza, galera. Deu pra fazer uma firula aqui agora. Eu acho que a partida dá pra ganhar, mano. Não acho assim que dá pra ganhar. A gente pode fazer o seguinte aqui, cara. Vamos tomar cuidado. Porque ainda não tá garantido. Eu não sei porque que eu fiz isso. Ele tava com evasão ainda. Fiz merda. Mas tá bom. A gente atordou o hard agora, que é o perigo, né? Entre aspas. Que eu não sei que perigo é esse sem runa de força. Mas enfim, cara. Cada um com seus problemas, né, velho? É isso aí, parceiro. Já era pra você, camarada. Você não tem absolutamente nada pra fazer porque eu ativei sua recarga e porque eu vou te matar agora. Muito bom, velho. Foi um pouco complicado, mano. Porque eu não tava esperando, na verdade, que o hard ia ter um dano ainda. Ele tava com algum dano, cara. Tanto que ele quase matou a minha coruja, mano. Entendeu? Isso foi complicado. Eu até achei que a gente ia perder. Porque se eu não conseguisse atacar o... Eu esqueci o nome daquele bicho agora que fica ressuscitando. Vocês sabem qual é? É o Miserous. É, o Miserous. Se eu não tivesse conseguido matar ele, ele ia reviver, cara. E isso ia ser um problema pra mim. Porque ainda que eu tenha um perfurador aqui, mano, esse time meu não tem muito dano, velho. Eu tenho um tanque aqui, tanque entre aspas, que dá dano e o... E a minha coruja, cara. Mas é que eu sou tão acostumado com o meu hard, mano, que os outros monstros parecem não dar dano. Essa é real. E esse time tá chato de ganhar, hein, galera? Vou falar pra vocês, velho. O cara pra ganhar desse time meu aqui, velho, tem que ser foda. Tem que ser foda. Tem que ser um dos tops aí do jogo. Porque esse time meu, velho, tem muito suporte, mano. Tem muito suporte. Eu vou tentar... Vixi, me atacaram. Será que ganharam? Vamos ver aqui. Não ganharam, mano. Muito bom, cara. Muito bom.